São poucas as escolas que tem recurso na mão para poder tomar decisão. Acho que é super importante ter recurso para poder a escola gerenciar e aplicar onde achar mais interessante esses recursos financeiros. Pouca discussão sobre as questões pedagógicas. Ou seja, dá a impressão que quem decide a questão pedagógica é só o técnico, o professor, o diretor, o coordenador. Não. Os pais, as mães têm a experiência de vida para dizer também como é que querem que devem ser formados seus filhos, as suas filhas. Devem estar acompanhando para ver se os professores, o diretor, a diretora, a coordenadora estão presentes todo dia. Porque não tem como ter escola se não tiver gente lá dentro para trabalhar. Ora, então isso faz parte de um processo educativo. Falta de compreensão sobre as formas de utilização do recurso financeiro, bem como excesso de burocracia. Concentração de poder e de informação no cargo do diretor de escola. É como se ele fosse o único que tivesse todas as informações e decidisse, também como o seu Cândido fez na expressão dele, o jeito de tomar decisão na escola. Quem acredita na perspectiva democrática tem que prescindir da condição se o cara é democrático ou não. Se o diretor é democrático, se é mais aberto ou não. Tem que pegar e acreditar que é uma função institucional. É uma função importantíssima. Está definindo com todos o rumo da escola. No caso de São Paulo, um dos impedimentos é o concurso para diretor. No meu modo de ver. E acho que uma das condições importantes é, e é por isso que é difícil, a falta de formação dos conselheiros de escola. Aqui eu sei que teve processo de formação, mas também acho que, quando eu estou falando de modo genérico, é fundamental ter processo de formação. A professora Sônia aqui já falou que vocês vão ter processo para fazer prestação de contas e outras coisas. Está certo? E a falta de instâncias articuladoras. Ora, uma das ideias que se teve, inclusive pensando também, Suzana, foi a ideia do conselho de escola se ligar com o conselho municipal por meio do Cresce, por meio de instâncias intermediárias para poder ter um nível de representação mais ou menos mínimo, pelo menos, para poder discutir algumas coisas. Para finalizar, a ideia é a seguinte. Como? Como, então, superar esses problemas? Com relação aos condicionantes ideológicos, olha lá, estimular um ambiente escolar que favoreça a identificação dos trabalhadores da escola com os interesses dos usuários da escola. Muitas vezes acontece o seguinte. A escola não conhece nada do que acontece na comunidade. E o que eu estou propondo é, uma das coisas, é importantíssimo a escola conhecer o que acontece na comunidade. Está certo? Até para poder auxiliar, de alguma maneira, nesses processos. Criar mecanismos que superem o sentimento de desinformação e incompetência. Todo mundo que quiser participar deve e deve ser favorecido, fortalecido, valorizado. porque nós temos no Brasil uma prática contrária ao processo de participação. Portanto, todo o processo que viabilizar essa condição tem que ser valorizado. E incentivar a construção da autonomia no nível local para a tomada de decisão e tomada dos rumos. Com relação aos condicionantes institucionais, o que é o que eu estou propondo? divulgar sistematicamente as reuniões. Quando que vai ser? Onde vai ser? Horário que vai ser? Começo da reunião? Final da reunião? Pauta da reunião? Deixar isso muito claro para as pessoas, para elas poderem, inclusive, conversar com os seus representantes antes, os seus representados, para chegar lá com algum tipo de possibilidade de intervenção. isso, assim como depois a prestação de contas. Olha, o que aconteceu depois com os recursos que foram utilizados? Colocar um cartaz onde foi aplicado, gasto tal, é fundamental para se ter a legitimação desse processo. e estabelecer um caráter de rodízio na coordenação das reuniões. Quer dizer, a ideia de que uma reunião deve ser coordenada pelo presidente do conselho ou por uma outra pessoa ajuda as pessoas a se formarem e ajuda a formação de lideranças também. Os condicionantes políticos sociais. uma das ideias fundamentais disso aqui é a seguinte, é que há há diferentes interesses em jogo na escola e que a forma, qual seria a forma de tomar a decisão sobre isso? Veja, faz de conta que chega o dinheiro do PDDE na escola. Chegou o dinheiro do PDDE, chegou seis mil reais. agora em agosto tem que gastar até dezembro. Se a gente perguntar para as crianças o que deve ser feito com isso? Elas podem falar assim, ó, constrói um vestiário. Faz um puxadinho, constrói um vestiário porque a gente não tem lugar para colocar a nossa roupa quando faz a física. Se a gente perguntar para a funcionária, ela fala o seguinte, ó, não, compra um detergente, uma candida melhor, alguma coisa para melhorar esse material porque o que está vindo de lá é muito ruim e queima a mão da gente. Se você perguntar para a mãe, ela pode falar assim, não, vamos comprar com esse dinheiro cortina porque a minha filha não consegue enxergar a lousa de tarde. Se perguntar para o professor, ele pode falar, não, vamos usar esse dinheiro para viabilizar o nosso projeto pedagógico que era levar o pessoal até a nascente do Tietê para conhecer como é que é. Se perguntar para a diretora, ela pode falar assim, não, vamos pegar e colocar ar-condicionado aqui na sala de informática que a gente criou para poder todo mundo ter uma condição melhor porque informática é o futuro para todo mundo. vejam, eu coloquei dos cinco segmentos cinco propostas todas legítimas e que podem ser realizadas com esse dinheiro. A questão é quem é que define? E aí só tem uma resposta. É no conflito ali colocando todas as pessoas todos os segmentos junto conversando sobre qual é a prioridade da escola. Cada um vai puxar num canto. Isso que é o tal do condicionante político-social. Mas de repente o outro pode achar, não, a mãe pode ter razão. Não, a funcionária pode ter razão. Claro que aí muda a ideia de representante. Veja, porque aí ele vai ter que dizer para os representantes por que ele mudou de ideia. se ele votar por exemplo a favor da mãe. E o duro da democracia gente, é justamente isso. Eu ser convencido pelo outro que a proposta do outro é melhor do que a minha. E por isso que é difícil. E por isso que é complexo. Está certo? As condições materiais dizem respeito ao uso efetivo dos recursos que existem na escola. Ou seja, dá a garantia de que as reuniões irão ocorrer com as informações precisas, com todas as, o aparato montado, quer dizer, a reunião organizada, as pessoas com café, com um tipo de acolhimento melhor para poder viabilizar a participação delas. Portanto, condição material significa trazer todos os recursos possíveis para dentro da escola para viabilizar a participação. Bom, por fim, e é só para finalizar mesmo, são duas poesias aí do Brecht. Uma mais, o que eu diria assim, mais otimista, que chama nada é impossível de mudar. Veja, desconfiar, o que o Brecht falou? Desconfiar e do mais trivial, na aparência singelo, examinar sobre tudo o que aparece, o que parece habitual. Suplicamos expressamente, não aceiteis o que é de hábito como coisa natural, pois em tempo de desordem sangrenta, de confusão organizada, de arbitrariedade consciente, de humanidade desumanizada, nada deve parecer natural, nada deve parecer impossível de mudar. E para quem é mais pessimista, também o do Brecht. a exceção é a regra. Estranhem o que não for estranho. Tomem por inexplicável o habitual. Sintam-se perplexos ante o cotidiano. Tratem de achar um remédio para o abuso. Não se esqueçam que o abuso é sempre a regra. em especial num país onde as elites não têm como valor para todos a democracia e a educação de qualidade para a maioria da população. Era isso que eu queria falar para vocês. Eu vou ficar de pé porque eu estando de pé pareço estar sentado. Então, eu fico mais confortável. eu me emocionei de novo. Eu vim outro dia, no começo do ano, no final do ano passado, e achei muito participativo a população nas discussões de uma educação gratuita de qualidade democrática aqui em Suzano. e hoje eu me emocionei de novo porque sábado está todo mundo aqui interessado em discutir, em aprender para que possamos construir uma educação democrática. Isso é um momento histórico. É um momento histórico. Rubens já levantou na história de mais ou menos meio século o que aconteceu com a democracia no Brasil. O que aconteceu com a democracia no Brasil? Até 64, nós trabalhadores tínhamos um jeito de se organizar e de participar da sociedade. Esse jeito foi interrompido com um golpe militar em 64 que impediu a nossa participação na sociedade para se construir uma sociedade melhor. Ela foi interrompida. então, o material que Rubens traz nos ajuda muito a compreender o que aconteceu, mas também nos coloca um desafio de que nós precisamos estudar mais, precisamos saber mais para fazer uma luta melhor. porquê? Não basta a gente querer, não basta a gente querer fazer, é necessário que a gente tenha conhecimento do que a gente quer fazer e é necessário que se tenha as condições, as condições para se fazer o que a gente quer fazer. Então, são três coisas importantes a gente querer, saber e ter as condições, as condições objetivas, materiais para ter uma boa educação tem que ter um sistema educacional que permita ter uma boa educação e um sistema democrático que tenha participação. Então, o Suzano está de parabéns, vocês estão de parabéns por dar esse passo e que o que vocês estão fazendo seja divulgado, estimulado para que a gente que não é de Suzano possa também experimentar isso do mesmo jeito ou de outra forma em outros lugares. Eu queria falar isso porque eu achei importante. eu quero me identificar primeiro até para para vocês entenderem porque que eu penso assim ou penso assado, né? Eu moro em São Paulo há 36 anos mas eu não sou paulista nem paulistano. eu sou de Crato do Ceará me chamam de Cícero de Crato acredito que aqui tem muita gente que não nasceu aqui que veio aqui para Suzano para trabalhar eu vim para São Paulo para trabalhar para trabalhar para estudar para ter uma vida melhor melhor a gente quer trabalhar para ter uma vida melhor a gente quer viver bem a gente quer uma sociedade fraterna a gente quer uma sociedade justa onde a gente possa usufruir da riqueza que a gente ajuda a construir essa sociedade que a gente quer a gente não quer ver o fruto do nosso trabalho no bolso da outra classe a gente quer nossos filhos nossos sobrinhos nossos amigos a nossa classe vivendo bem por isso que a gente luta e a minha vinda para São Paulo tinha a ver com estudar trabalhar né mas eu queria fazer tudo meio que rápido porque eu queria voltar para o Ceará eu queria voltar para Crato que lá eu gosto de Crato que lá não é frio né não é frio igual aqui aqui eu só não gosto do frio e de outras coisitas mais mas eu gosto muito daqui bom essa é a trajetória de uma grande parte dos trabalhadores brasileiros sair do seu local onde nasceu e se deslocar para outros locais onde possa encontrar trabalho para sobreviver esse deslocamento tem uma consequência esse deslocamento tem uma consequência grande de perder suas raízes de perder sua referência com a família de se perder no seu tempo de estudo de viver com a cultura com outras culturas mas o problema que eu quero levantar aqui é o problema da educação né como a gente tem que se deslocar e ir buscar trabalho o tempo acaba sendo pouco para você estudar andar e trabalhar e viver ao mesmo tempo então geralmente o que fica sacrificado é o estudo é sempre o estudo o resto a gente vai vai acolchambrando né o estudo que fica prejudicado eu terminei o meu ensino fundamental com 30 anos de idade agora isso não sou eu nós temos mais de 40 milhões que é assim porque no seu tempo de criança teve que trabalhar para ajudar a família a criança que trabalha o trabalho como um trabalho para ganhar dinheiro e não um trabalho como um princípio educativo ele não tem tempo para estudar essa criança não tem tempo para estudar logo vai ser um adulto com baixa escolaridade com dificuldade com dificuldade de fazer uma compreensão de um mundo mais amplo e com dificuldade de fazer uma compreensão das próprias tecnologias que a sociedade está construindo então eu acho que esse é uma questão importante que é a educação de jovens e adultos da qual eu tenho participado bastante e tem contribuído com discussão e com experiência da educação de jovens e adultos bom essas são as nossas dificuldades as dificuldades da nossa classe Rubens na sua exposição ele já colocou duas classes duas classes as classes são divididas a classe que trabalha a classe que constrói a riqueza toda a riqueza toda a riqueza do mundo ela é construída por nós trabalhadores e a outra classe que usufrui da riqueza que a nossa classe constrói então é dividido por duas classes essas duas classes tem interesses radicalmente diferentes radicalmente diferentes a gente quer viver melhor não é? como é que se vive melhor? vive melhor quando a gente trabalha menos quando a gente ganha mais quando a gente mora melhor quando a gente estuda mais quando a gente tem tempo pra ficar com os filhos quando a gente tem tempo pra escutar música pra brincar pra ler pra ir no cinema pra ser feliz ter tempo pros amigos isso é uma vida melhor comer melhor né? isso é o que a gente quer a outra classe não quer isso pra gente quer isso só pra ela ela também quer isso mas só pra ela por isso a ganância a desgraça da ganância de acumular todo o dinheiro pra si e não sobrar pra nós o que é que isso tem a ver com a educação isso tem a ver com a educação porque a classe a outra classe o capitalista o capital não tá nem aí não tá nem aí se você vai chegar aos 50 anos analfabeto não tá nem aí se o seu filho não frequenta a escola o que ele quer o que a classe quer é que você produza 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 pra ela acumular então quando o Rubens fala olha uma vida melhor só vai acontecer com conflito isso significa que nós não podemos esperar que uma vida melhor venha de graça ela não vem de graça não vem de grátis não não vem como sobremesa não não podemos esperar que uma escola democrática que um governo democrático apareça por aí de mão beijada também não vai vir de mão beijada ela só essa democracia só pode vir se tiver movimento me